A dor de quem separa, o amor de quem delira Verdade é coisa rara, na mira da paixão Saudade que não para, é lua que não gira Verdade é água clara, mentira não Tristeza de amor não sara Enquanto essa dor respira Fantasma que não tem cara De tanto que se admira Dia que amanhece, vida pra seguir De que vale a prece, pra ninguém ouvir Quando a gente esquece, faz uma canção Pra quem não merece, nem recordação Vem, a vida toda eu quis o teu perdão Agora é moda no meu coração Dança de roda pra te dar a mão Amor é credo, vez em quando é cruz E quem tem medo, de olhar pra luz Ama em segredo Pra mim só vale agora, que a vida não espera Se a gente perde a hora, é tempo de paixão Meu Deus, nossa senhora, amor de primavera Se nunca for embora, vira verão Tristeza de amor não sara Enquanto essa dor respira Respira Fantasma que não tem cara De tanto que se admira Dia que amanhece, vida pra seguir De que vale a prece, pra ninguém ouvir Quando a gente esquece, faz uma canção Pra quem não merece, nem recordação É, amor é credo, vez em quando é cruz E quem tem medo, de olhar pra luz Ama em segredo Pra mim só vale agora, que a vida não espera Se a gente perde a hora, é tempo de paixão Meu Deus, nossa senhora, amor de primavera Se nunca for embora, vira verão Com tristeza de amor não sara Enquanto essa dor respira Fantasma que não tem cara De tanto que se admira Mentira Saudade que não para É lua que não gira Verdade é água clara Mentira não Verdade é água clara Mentira não Verdade é água clara